O Kim, vamos lá, a deputada Rosana trouxe aqui um panorama aí em relação ao Congresso Nacional sobre esse tema do imposto sindical obrigatório, né? Como é que você vê isso? Tem algum tipo de chance disso voltar? Olha, chance sempre tem, né Paulo? Eu já duvidei muito de algumas votações que aconteceram na Câmara dos Deputados e acabei quebrando a cara, mas eu acho que seja pouco provável, né? E pouco provável porque você tem hoje uma disputa de forças entre líderes da Câmara dos Deputados, o próprio presidente da Câmara e o Palácio do Planalto e isso sem dúvida nenhuma, né? O financiamento dos sindicatos em regra é algo que beneficia diretamente o PT, né? Foi colocado aí pelo deputado Rafa Zimbaldi sobre a CUT, né? Que é a principal central sindical ligada ao PT, mas outras centrais sindicais também são ligadas ao Partido dos Trabalhadores ou outros partidos de esquerda que hoje fazem parte da federação ou até da coligação que elegeram o Lula. Então, eu acredito que seja difícil ainda mais porque isso é algo que eu como parlamentar de oposição sem dúvida nenhuma priorizaria para obstruir, para ganhar tempo, para que o máximo da população possível ficasse sabendo dessa votação para ajudar a pressionar os parlamentares a não votar essa matéria e acredito que isso tenha um grande apelo popular porque ninguém quer ver 3, 4 dias do seu salário do ano inteiro. A gente já paga mais da metade praticamente do período que a gente trabalha em tributos, foi mais 3, 4 dias sendo tirados do nosso salário para um sindicato que não nos representa, né? Porque para além dessa questão da obrigatoriedade de contribuir, a gente tem no Brasil um monopólio sindical, né? Uma herança de Getúlio Vargas em que os sindicatos se confundiam com o governo, se confundiam com o Estado, que é uma política que o PT tenta sempre fomentar, essa dependência, essa relação promíscua entre sindicato e poder público, que é a unicidade sindical, né? Ou seja, a necessidade que se vê em pouquíssimos países, né? Em países que não há praticamente nenhum país europeu, não há nenhum país da América do Norte, na Ásia muito menos, né? A Ásia muitas vezes sequer tem leis trabalhistas, mas a existência da unicidade sindical, né? Ou seja, que só um sindicato pode existir para uma categoria no mesmo território, o que faz com que muitas vezes o trabalhador fique refém daquele sindicato, mesmo que ele não se sinta representado pelas negociações que aquele sindicato faz, ele é obrigado a ter as suas condições de trabalho negociadas por uma pessoa que muitas vezes não representa os seus interesses. E a contribuição obrigatória piora esse caso, a gente teve várias operações no Ministério Público, junto com a Polícia Federal e Polícias Estaduais, Polícias Civis principalmente, desmantelando casos de máfias sindicais, né? De gente que vivia desse sindicato, de gente que dizia defender o trabalhador, representar o trabalhador, mas que só estava na categoria para ser eleito para o sindicato e reeleito para o sindicato eternamente e ficar no poder 20, 30 anos. E não só em sindicatos de trabalhadores, em sindicatos patronais também. Muito bem, gente. Deixa eu girar rapidamente o assunto aqui e trazer uma informação sobre a liberação de emendas, porque o Lula quebrou um recorde histórico em julho deste ano e se tornou o presidente que mais liberou emendas parlamentares num único mês. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o levantamento da Associação Contas Abertas, o petista destinou quase 12 bilhões de reais aos parlamentares brasileiros. No mesmo mês da liberação das emendas, o Planalto bloqueou recursos da educação básica, do auxílio gás e também da farmácia popular. E falando sobre emendas, que é o tema aí da roda, o Lula é o grande hipócrita em relação à crítica do orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal, aliás, numa rara decisão acertada do Supremo Tribunal Federal, que vem numa sequência de decisões abusivas, tanto contra o Poder Legislativo, quanto contra o Poder Executivo, tanto quanto contra o próprio cidadão comum, o Supremo acabou com o orçamento secreto por entender que deve haver transparência, o princípio da publicidade é um princípio administrativo constitucional. Agora, o Lula continua utilizando do mesmo expediente, só que com outra rubrica orçamentária. Ou seja, na prática ele faz a mesma coisa, só que sob a lei ele faz outra coisa. Ou seja, formalmente, no papel ele faz uma coisa diferente, mas na prática ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Que é o quê? Que é você, em troca de apoio político, você garantir dinheiro para as bases eleitorais de um parlamentar e você não sabe quem é esse parlamentar e quem indicou esse dinheiro, não sabe o quanto foi indicado por cada deputado, não sabe quem recebeu e não sabe o que aquele dinheiro foi financiar. O que era antes o orçamento secreto de RP9, de emenda de relator, hoje é o RP2, que é emenda de ministério, que o governo Lula utiliza exatamente da mesma maneira que o governo Bolsonaro utilizava. Então, apesar de toda a crítica de dizer que, e logo no início do governo, o próprio ministro Paulo Pimenta, o ministro Rui Costa falavam que seriam abertos os dados, que teria tabelas para mostrar para onde é que cada dinheiro, a cada recurso está indo e que isso você saberia exatamente indicar quem é que mandou aquela emenda, quem não mandou. E é hoje, quando você vai perguntar sobre, por exemplo, as emendas do Ministério da Agricultura, do ministro Fávaro, que está mandando, enchendo seu reduto eleitoral com dinheiro de RP2, ele diz que não precisa dar transparência porque é uma verba que é do ministério, o ministério gasta como bem entender. Mas, na prática, a gente sabe que ele está atendendo aos seus deputados, que ele está atendendo aos seus senadores, que ele está atendendo à sua base eleitoral. E, no final das contas, a gente não tem esse mesmo rigor que a gente teve da decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi correto em relação ao orçamento secreto, acontecendo com a RP2, com o orçamento secreto do Lula agora. O fato de a gente ter o orçamento federal tão engessado com gastos obrigatórios também acaba esvaziando o poder que seria naturalmente do Congresso e concentra esse poder nessa discussão paroquial de liberação de emenda que, no fim das contas, vai lá para o poder local. Agora, Manu, na época de Michel Temer, a gente tinha uma quantidade de recursos dispendidas para as emendas parlamentares três vezes menor do que a gente teve com o Jair Bolsonaro. Isso cresceu agora e o Lula não fez nenhum tipo de sinalização de tentar mudar essa regra do jogo. Mas a pergunta que eu faço, vou passar para o Kim Kataguiri, deputada, em seguida eu passo para a senhora só para entender. O que aconteceu, Kim? Porque o Michel Temer era um político de centro. Faria muito mais sentido esse aumento ser feito com o Michel Temer do que com o próprio Jair Bolsonaro. Podemos dizer que foi o quê ali? Inabilidade política? O que aconteceu para ter um aumento tão significativo na destinação dessas emendas? Eu acho que, primeiro, a habilidade do ex-presidente Michel Temer se reflete justamente nisso, não é porque ele era um sujeito bem articulado, que já tinha presidido a Câmara dos Deputados, salvo engano, até duas vezes, que conhecia bem o Congresso, que ele iria liberar mais emendas para o Congresso. Pelo contrário, como ele já tinha uma boa relação com a maior parte dos parlamentares, uma relação histórica com os líderes partidários, ele precisava liberar menos, e ele conseguia liberar menos para aprovar projetos muito polêmicos, muito importantes, e que ele conseguia mesmo gastando muito menos do que posteriormente se gastou nos governos que passaram. Além disso, você teve, sim, uma culpa do Congresso Nacional de se apropriar de parte do orçamento do Executivo, quando não deveria, quando deveria ser função do Executivo, sim, escolher onde é que a maior parte dos recursos, principalmente de investimento, que é um recurso mínimo que a gente tem, como já bem colocado, um dos maiores problemas do nosso país, é que a maior parte dos recursos são obrigatórios, ou seja, independentemente do Presidente da República querer ou não, ele precisa pagar aquela conta, dois dos principais gastos, previdência, que a gente aprovou um paliativo, mas não solucionou o problema, continua com o mesmo sistema, estruturalmente ainda é o mesmo sistema previdenciário, a gente só empurrou, digamos assim, 10 anos a crise para frente, só que esses 10 anos já estão encurtando, porque tanto o governo Bolsonaro como o governo Lula já gastaram muito do que se foi economizado ou que tinha projeção de se economizar com a reforma previdenciária, e outro gasto foi de pagamento, você tem um estudo do Banco Mundial mostrando que o Brasil, em comparação com os países desenvolvidos, ele não tem muitos funcionários públicos, mas ele tem uma quantidade de funcionários públicos, principalmente funcionários públicos federais, aqueles que estão concentrados em Brasília, que recebem muito, enquanto, por exemplo, um servidor público municipal recebe praticamente a metade para exercer exatamente a mesma função dessa desempenhada por um servidor público federal em Brasília, e você vê que os governos petistas privilegiaram os servidores públicos federais em detrimento dos estaduais e dos municipais dos seus governos, tanto que na semana passada a gente votou aumento para servidor público federal, enquanto os estaduais e os municipais. Dos municipais você tem uma onda de demissões nos municípios, porque o governo Lula diminuiu os repasses para o FPM, para o Fundo de Participação dos Municípios, ele centralizou mais orçamento em Brasília, centralizou mais poder em Brasília, tanto que, não sei se vocês estão sabendo, mas tem uma grande greve de prefeitos do Nordeste e do Norte do país sendo organizado aí para o dia 30, eles estão prometendo que as perpeturas vão parar pela primeira vez. Nessa semana, Kim? Nessa semana? Isso, nessa semana. Acho que desde a redemocratização que eu ouço falar de uma greve de prefeitos, devido a esse corte de cerca de 30% nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Então, realmente, o que a gente está assistindo é uma coisa em que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo tem culpa, tem responsabilidade. Duas funções principais do Poder Legislativo é legislar e fiscalizar. A execução do orçamento não era para ser uma das principais funções do legislativo, como hoje é no Brasil. Os parlamentares americanos, por exemplo, chamam historicamente emendas parlamentares ao orçamento de barril de porco, tratam de maneira pejorativa. Quando você vai falar, e eu, por manter, ser o único deputado com ascendência japonesa no Estado de São Paulo, manter muito das relações diplomáticas do Brasil com o Japão, quando você vai falar sobre emendas ao orçamento com deputados japoneses, eles primeiro pensam, mas como vocês fazem isso e não são presos? Para eles é um negócio surreal nesse ponto, que é pegando um pouco do que o Diogo colocou sobre a legalidade ou não dessas emendas. Mas eu acho que a gente precisa ir por etapas. Primeiro, acabar com o orçamento secreto, que não é uma coisa sequer prevista em lei, está existindo ilegalmente, está existindo de maneira inconstitucional, para depois partir para a discussão do resto do uso do orçamento do partido do orçamento. Muito bem, deputada, palavra é sua. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.